Sinto da matina, já todos caminham para o homem da rede O que nos formos do sol vai ser sempre mais cheio É um povo escravizado, nesta sociedade estressa Amarem duas vezes mais e ganhem duas vezes o que é O que tem sujeito em príncipe é só uma estrada E não se pago, trozo a dor e zé de cavalo E o suor do trabalho está Manteixaco na vida, todo espírito frustrado Pega na garrafa, catava, mas põe com o olho enxado Não acreditas que o futuro será diferente do passado Aqui não dá para dormir, não tem mais para o cenário de lado Aqui não dá para o choque e atua Às vezes por vezes entregam, basta abrir a porta da rua Menos dos sobrinhos são sempre vistos como gente a mais Mais técnicas africanas, não são pretos demais São vinte e duas horas, ainda há jeito do trabalho Por baixo, o barbante da lua levanta sempre mais tarde Onde o povo escatorze engravidou Onde o teu pai se meou e não ficou Onde a pobreza predatória se instalou Onde o Deus nunca passou Onde a polícia esparcou e assassinou Onde o meu povo agrimou e me encostou Onde o meu flow escureceu e constelou Subúrbios, o Deus nunca passou Menos em desespero, pitam, se a foda se impreva Há sempre trabalho nas esquinas do meu Vendem novos, flores, apópolis, coitados à deriva Cargam-se em nós e pensam, podem se ver com a ruína Vejo milhares deles por aí com uma seriga no braço Eu vesti a vida do suicídio e do mero braço O medo silêncio para todos os mandos que iriam e o fogo, não? Dicas querem ser fraude e troca para poder abrir os pernas Mas a única cena que não existem pode aparecer a esperma São racionais, mas raramente nacionalizam Acham que a cor é quente mais, não vão usar a camisa Aqui tem que eu escondar, vou baixar as tensas a aparecer Pode entrar cheio de fez e ir com HIV ao visto Não estarei a sentir qualquer racha que se abre Pois aqui nada cresce, eu não sei da taxa de mortalidade Despois de taxa, o STP é a cara do pai E pedido, em casa, melhor amigo, vai! Subúrbios, pia! Bora lá, pô, frão, subúrbios! Capitório! Onde a turma e aos 14 engravidou Onde o teu pai se miou e não ficou Onde a pobreza, teu neutro e se instalou Subúrbios, onde Deus nunca passou Onde a polícia, as pacões assassinou Onde o meu povo, o lagrimônio, repostou Onde o meu flow, o escuro, o céu e o gão esplou Subúrbios, onde Deus nunca passou Mães chanem de cana, mas cá fora Não acham-se pra gente, cada estrada Então vão e voltam, porque a prisão fosse uma segunda casa Aqui em manhã chove, muito manhã chave Onde cada dois filhos faz, um é pras boas a voltarem Na rua não há futuro, não há pôr, não há fé Os putos roubam pra comer, bro Igual bem poeta Sempre que há drama, só contigo é que podes contar Com 112, aqui pode ser o número de ousar Bofos vêm para os pubs, corredança e propriedade Com 100 forças de segurança, de sua base de segurança E no outro roubar pretos com armas e cacetes Há machinés, tem o PSP, tudo no PMF Mas hoje está tudo mudado, já não é só levar e cair Mas também torna-os por todas as dades fugir Rola com o pé, que teria o nosso pacote do pistol Bofos tem exercício, ninguém está em 8 balas Hoje 14 intervidou, onde o teu pai se mirou e não ficou Outra pobreza penetrou e se instalou Suburbios onde Deus nunca passou Outra polícia esportou e assassinou Outra polícia esportou, onde o meu povo abrigou e repostou Outra morfona esforço e ser reconhecou Suburbios onde Deus nunca passou Não o people da margem sumo vai sentir em som Linha de cintra vai sentir em som Linha de cintra vai sentir em som Linha das amigas vai sentir em som Como o people do suporte vai sentir em som Linha de musica vai sentir em som Piano da tequila vai sentir em som A rádio é muito pra atacar, pra passar em som Seguros! Oups 10V Oups 107 vilas inimigas 10 elim picture A rádio é muito saturation